Fala galera, quem fala? Beleza, tô ouvindo uma música aqui na... Com minha gata Eu vou mostrar ela em outro vídeo Porque nesse vídeo Eu tenho que fazer rápido É teatro de novo A música ainda tá de fundo Eu tenho já o fogo Eu fiz bem rápido Nossa Headshot Cara Você tava fechando E vocês ficarem sabendo da coisa de... É... Gacha Life Nova miniférie Vocês querem música boa, cara? Que nem essas aqui que eu tava contando Então procura lá Vocês vão adorar, cara As melhores músicas Playlist Mantequim... Mantequim Pronto É... Não... A... É... E aí 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 E aí